Olá amigos, muito bom dia a todos. Quinta-feira, hoje dia 22 de abril de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos atualizar as informações sobre o mercado brasileiro da cana. Também vamos falar sobre a produção de hortaliças no estado de Minas Gerais. Ainda ao longo do programa vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira, atualizar os indicadores econômicos e também vamos trazer os destaques do portal AgroLink. Em agrolink.com.br você confere diariamente as principais notícias que movimentam o setor do agronegócio. Na economia o Brasil importou menos alho neste trimestre. As compras para o exterior caíram mais de 22% na comparação com o mesmo período do ano passado. Na política agrícola, o governo federal projeta investir até 3 trilhões de reais para o setor energético e a previsão é de que os recursos sejam injetados a partir de 2030. Além disso, o uso de biomoléculas estão melhorando o estresse hídrico da soja e a solução já está aqui no mercado nacional. O AgroLink destaca ainda que o Brasil pode alcançar o título único em vinhos tropicais. E o Vale do São Francisco terá sua primeira indicação de procedência de vinhos tropicais do mundo. Na região do Cerrado, o boi safrinha aumenta os lucros dos produtores. A criação é caracterizada pelo aproveitamento de áreas de agricultura para pasto. No exterior, as novas regras da União Europeia vão beneficiar a produção de amendoim aqui do Brasil. As normas para importação vão reduzir os controles sobre o produto nacional. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E falando sobre a cultura da cana, as exportações devem seguir aquecidas para o próximo ano. Os detalhes chegam agora com Aline Merladetti. Bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. A Conab divulgou uma nova análise das condições de mercado para a cana-de-açúcar na safra 2021-2022 e apontou que o cenário externo apresenta estabilidade quando comparado ao período anterior. Se no início da pandemia a desvalorização do petróleo influenciou na queda dos preços internacionais em relação ao mês de março e abril de 2020, os meses seguintes foram marcados pela recuperação das cotações, em razão da limitação dos estoques globais da safra 2020-2021. Segundo a análise, a perspectiva é que as exportações continuem aquecidas, o que deve dar suporte aos preços internos. A atual safra foi encerrada no último mês de março, tendo entre seus principais destaques a exportação recorde de açúcar no cenário da taxa de câmbio elevada no Brasil e preços internacionais atrativos. Portanto, Rivas, as exportações de cana devem seguir aquecidas. Uma boa notícia para o setor, Lucas. Obrigado pela participação. Boa informação vinda do segmento da cana aqui no Brasil. Agora vamos falar sobre a produção de hortaliças no estado de Minas Gerais. O estado mineiro vem encontrando dificuldades para expandir a produção deste setor. E para falarmos mais sobre esses entraves, eu converso agora com o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Carlos Eduardo Pacheco. Obrigado pela entrevista. Pacheco, inicialmente, o que está prejudicando na prática a produção de hortaliças em Minas Gerais? As áreas de produção de hortaliças normalmente são utilizadas muito intensamente, sem, muitas vezes, um descanso adequado para o solo ou que práticas conservacionistas, como a rotação de culturas ou mesmo o uso da cobertura do solo, sejam utilizados adequadamente. Nesse cenário, se tem uma degradação, tanto física, por meio da erosão do solo, quanto química, por meio da redução da fertilidade do solo, mas também uma degradação biológica. À medida que a biodiversidade do solo se reduz, esse solo se torna mais propenso à ocorrência de doenças. Outra questão importante que tem aparecido já há algum tempo, mas que vem se intensificando atualmente, é a questão hídrica. Diversas regiões têm observado restrição, realmente, de água para ser utilizada na irrigação. Como as hortaliças, de modo geral, são espécies vegetais que necessitam de muita água para serem cultivadas, esse é um cenário limitante muito importante e que tem sido buscado a resolução por meio de uso de sistemas mais eficientes de irrigação, por meio de uso de cultivares que exigem menos água, por meio também de um reúso de águas esdoárias, como esgoto tratado, como água de chuva, enfim. Várias técnicas têm sido buscadas no sentido de melhorar essa questão. Com relação à qualidade do solo, o que tem sido preconizado atualmente é a utilização de sistemas que promovam um efetivo acúmulo de matéria orgânica no solo e que promovam também o aumento da biodiversidade do solo como estratégia para a melhoria da qualidade química, da qualidade física e da qualidade microbiológica do solo. E, consequentemente, combatendo problemas como a ocorrência de doenças, mas não apenas. A melhoria da qualidade física do solo também permite uma melhoria, por exemplo, da infiltração de água no solo, redução da ocorrência de erosão. Então, sistemas como sistema orgânico, o sistema de plantio direto, que promove uma efetiva rotação de culturas e também a manutenção de uma cobertura adequada do solo, sistemas integrados, como sistemas agroflorestais, por exemplo, são sistemas que apresentam uma boa capacidade de promover uma maior resiliência do solo com relação aos impactos negativos que os cultivos agrícolas, que um uso intensivo do solo pode, de certa forma, promover. Além disso, esses sistemas também são capazes de melhorar a disponibilidade de água no solo, consequentemente, levarão a uma menor exigência de água para irrigação. Agora, pesquisadora, a produção de hortaliças tem conseguido atender esta demanda? Bom, na verdade, temos procurado aumentar a demanda. A produção de hortaliças, a depender da localidade, realmente existe um problema de abastecimento, mas isso não é um problema generalizado, é um problema local. Em algumas áreas específicas, em alguns locais específicos, se tem esse problema, mas, de modo geral, a produção brasileira de hortaliças é capaz de atender a demanda que hoje existe. Na verdade, nós temos uma baixa demanda por hortaliças no Brasil, um baixo consumo per capita de hortaliças, quando comparado ao consumo per capita sugerido pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo, para que se tenha uma vida saudável, ou mesmo quando se compara a outros países que apresentam o consumo de hortaliças de maneira mais efetivo como estratégia para a busca de uma saudabilidade por parte da população, o consumo de hortaliças no Brasil é pequeno. O que tem se buscado hoje e o que a cadeia tem trabalhado de maneira mais efetiva é realmente aumentar essa demanda, aumentar a conscientização da população para a importância de se consumir hortaliças no dia a dia e, a partir desse aumento de conscientização e de um aumento de consumo, buscasse também um aumento da produção para atendimento a esse novo cenário, onde as hortaliças fariam parte mais efetivamente do cardápio do brasileiro. Nós estamos conversando com o pesquisador da Embrapa, Carlos Eduardo Pacheco. Agora, como majoritariamente a produção de hortaliças é voltada para a agricultura familiar, muitos pequenos agricultores estão encontrando dificuldades financeiras. Quais são as alternativas viáveis para atenuar estes impactos no campo? Eu entendo que trabalhar de forma sustentável seja uma das estratégias mais inteligentes para se aumentar a capacidade de financiamento de pequenos produtores. Então, quando se fala em trabalhar de maneira sustentável, se fala em trabalhar com um equilíbrio muito claramente delimitado entre os impactos econômicos que uma determinada atividade promove, os impactos sociais promovendo, por exemplo, emprego digno, com qualidade, e também uma sustentabilidade ambiental enraizada ali no sistema de produção. A manutenção da qualidade ambiental em áreas de produção é especialmente importante para os pequenos e médios produtores, que têm menor capacidade de investimento e, consequentemente, menor capacidade de suprir, por exemplo, perdas de fertilidade do solo por meio do uso de insumos químicos em excesso. Além disso, um aumento da sustentabilidade em todas as suas esferas por parte de pequenos e médios produtores facilita também a obtenção de linhas de financiamento diferenciadas, além de acabar levando a uma promoção de agregação de valor realmente ao produto oriundo daquela determinada propriedade. Este, então, pesquisador de hortaliças da Embrapa Carlos Eduardo Pacheco. Agora, vamos saber como fica o tempo, manhã de quinta-feira, e a previsão completa com Gabriel Luan Rodrigues, direto do Agrotempo. Bom dia, Gabriel! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Na quinta-feira, o corredor de umidade continua atuando na Bahia, ainda com potencial de chuva forte no leste do estado, e a umidade na costa do sul e sudeste diminui. Na sexta-feira, o corredor de umidade perde força, mas ainda favorece a condição para chuvas fortes no norte da Bahia. Além disso, um novo sistema de baixa pressão surge no Paraguai, e ele pode provocar alguns temporais no oeste do estado do Mato Grosso do Sul. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas! Obrigado pela participação aqui dentro do AgroLink News. Agora vamos falar um pouco sobre o pescado. O Ministério da Agricultura anunciou a abertura de vagas remanescentes para a pesca da tainha. Mais detalhes na reportagem de Sérgio Pastor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a lista das embarcações de pescas credenciadas para a captura da tainha na temporada 2021. Os interessados terão cinco dias corridos, contados a partir do dia 19 de abril de 2021, para inscrição. As embarcações podem realizar a pesca por meio das modalidades cerco traineira e de emale anilhado. Foram disponibilizadas quatro vagas remanescentes para a modalidade de pesca de cerco traineira e dez vagas para o emale anilhado. Para concorrer às vagas remanescentes, os interessados deverão atender todos os critérios estabelecidos na portaria SAP Mapa nº 113, de 2021 e no edital de convocações SAP barra Mapa nº 2, de 2020. As inscrições para as vagas remanescentes podem ser feitas pela internet. Para saber os links e os documentos necessários, acesse o site do Ministério da Agricultura. Todos os documentos deverão ser digitalizados em formato PDF, em documento único para cada item, com tamanho máximo de 5 megabytes. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Agora vamos atualizar os indicadores econômicos. Hoje, destaque para o arroz, a saca de 60 quilos do grão está sendo negociada a R$ 86,45 em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Em Pelotas, no Sul Gaúcho, R$ 89,95. Em Turvo, Santa Catarina, R$ 84,95. E o arroz, no estado do Paraná, sendo negociado em Paranavaí, a R$ 87,98. Com estas informações, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!